Olá pessoal, olha só o leite aqui do cachorrinho né, que a gente resgatou ontem lá das ruas tem leite, tem ração também, ele come ração também agora a gente vai ter que caçar ele aqui porque ele tá escondido eu acho que é onde ele tava, ele era maltratado e agora ele só anda escondendo da gente aqui ele tá ali de trás ó, tem que pagar ele ali ele tá escondido, deixa eu ver aqui se dá pra mostrar pra vocês aqui ele tá escondido ali ó, ó, olha lá onde é que ele tá ele só fica assim escondido, acho que ele era maltratado onde é que ele tava agora vou ter que ver se eu consigo pegar ele aqui pra mim dar comida, mas até que a noite ele sai vem cá moço peraí pessoal, nossa véi, perigoso machucar ele vem cá, vem cá é isso você fica escondendo desse jeito vem cá aí pessoal, ó ó olha só que coisinha mais fofinha olha que coisinha mais fofinha olha que coisinha mais fofinha olha que coisinha mais fofinha ó, ele come ração porém hoje eu vou dar ele um pouquinho de leite porque não é bom ficar dando leite porque eu tenho que ir desacostumado de leite porque ninguém quer cachorro que fica tomando só leite né, quer cachorro como ração então eu peguei um leite ali pra ele bora ver se ele vai tomar o leite aí ó leite, 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 leite aqui ó ó, ó ó aí ó aqui ó ó olha o leitinho lá ó ó toma leitinho, toma leitinho ó ó leitinho toma aqui ó ó ele tem que experimentar o leite toma leitinho toma moço o leite aê garotão vai lá ele tá com medo pessoal eu não sei o que que fizeram com esse cachorro mas ele ficou com muito medo né é eu não sei se é onde ele tava ele tava maltratado mas eu sei que ele tem medo de gente então sempre que ele tá aqui ele fica escondido ali ó de trás ele não fica normal aqui como os outros mas ele é mais uma gracinha quando a gente resgatou ele ele tava escondendo acho que a pessoa maltratou demais ele e por isso que ele tá com medo de tomar o leite vai lá tomar, vai vai tomar o leitinho, vai vai toma o leite lá os outros aqui eu tive que prender ali dentro ó olha lá toma o leitinho, meu filho toma aqui ó toma o leitinho, meu filho olha o leitinho eita pessoal, não quer tomar o leite não vai lá tomar o leitinho, vai vai lá tomar o leitinho vai lá tomar o leitinho vai tomar o leitinho, meu filho ele não balança o rabo eu não sei o que que fizeram com ele mas ele não gosta de gente o outro tá ali quebrando a vaseira pra comer a ração ó os outros tão tudo ali querendo é só dar uma oportunidade uma oportunidadezinha aí pegar né a ração dele basicamente é isso aí pessoal é só